Então vamos retomar a nossa defesa e agora eu convido então a professora Manuela, que é integrante interna do nosso PPG, a fazer as suas considerações e a sua erguição. Vou pedir para os demais desligarem o microfone que está dando eco aí. Professora Manuela, é com você. Muito obrigada, então, Edgar. Acho que o microfone do Zé está aberto, está dando um ruído aqui. Aí, beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Eu escrevi um texto, que é uma espécie de um mapa, enquanto eu adentrava o labirinto da tese do Léo. E eu vou me ater ao texto para ser um pouco mais objetiva, tá bom? E ao final eu faço algumas perguntas e aí a gente abre a conversação, Léo, tá bom? Então vamos lá. Então, Léo Pimentel, amante da heresia, Anarca Octopus, Exu Anarca, gostaria de agradecer a você em todos os seus modos de existir, bem como agradecer ao seu orientador, o Silvio Pagé, Edgar Franco, e ao seu co-orientador, Gazi Andraus, pelo convite para integrar a sua banca de defesa de doutorado. Um momento tão importante na trajetória acadêmica de toda pessoa que decide ingressar nessa jornada, composta de internalidades e externalidades, seja para os pós-graduandos e pós-graduandas, seja para orientadores e membros de banca. Aprendi muito lendo a sua tese, e não apenas isso, também me senti viva. Li a sua tese como ela se apresenta, como ela se autodeclara. Tese com tesão em ser zine. Um zine punk, decolonial. Sua escritação, que bateu primeiramente meus ouvidos como fritação, foi se mostrando uma fritação coerente, muito coesa e transgressora, algo tão necessário na academia, sobretudo em nossa área e na nossa linha de pesquisa, que tem especificidades um tanto desconhecidas ainda hoje na universidade. Os movimentos que emanam da sua escritação incendiária, caliente, foram me tomando de assalto, colocando-me também em movimento polvo, que cria um existir mais imaginativo, pulsante, que devolve a cabeça ao corpo, corpo que sabe e que sente, e assim gera conhecimento e encantamento transgressores. Já que a gente está falando de um conhecimento em poéticas, né? A escritação é parte da sua práxis libertária, parte da prática zineira. Zine é o mundo, concordaria conosco, Helio Eiticica. O zine que se expandiu, e assim expandiu também tudo ao redor. Esta é a força do seu gesto zineasta meta-artístico, Léo. Confesso que ainda estou lidando com as infinitas camadas que compõem a sua tese com tesão em ser zine. E à medida que fui adentrando camadas, perdendo-me no labirinto, percebi que o tesão da tese pega. Como leitora, estive exatamente na situação que você preparou, imersa no experimento expandido, em contemplação ativa, labiríndica e em expansão. E ao percorrer a tese, percebo que você premeditou tudo. Bem, isso tem a ver justamente com a poética aristotélica, não é? Quando falamos em poéticas, você criou peripécias, foi um exímio produtor de catarsis. A tese com tesão em ser zine, produziu tesão também do lado de cá, de quem a lê. Um tesão que libera, tesão libertário, em abertura epistêmica, que é a própria abertura, sensibilidade do saber, sentir, pensar. Por isso, o gozo, a experiência estética, há esteses. Talvez resultado do homenage à Trois, razão, afeto, prática. E você falou aí, Gazi, Edgar e Léo, né? Num homenage, talvez, quando você falou do triângulo mais cedo, né? Que são Apolo, Dionísio e Eros a sussurrar obscenidades radicais em meus ouvidos durante toda a leitura. Pois bem, aceitei a provocação. Ler esta tese criação, a tese de artista, ou seja, uma tese que se diferencia porque se constrói em meio ao processo artístico. Tese com tesão em ser zine. Tese zine. Sim, realizar uma leitura. Misa na bem. Veja as margens e abraçar a vertigem. Trouxe algo de meus labirintos para somar ao seu. Farei algumas perguntas ao final desta fala. Mas agora, quero lhe contar que peguei todas as músicas das suas mixtapes e fiz uma playlist. Pensei que assim eu poderia pogar poeticamente ao ler sua escritação. Pogar no labirinto, desde a margem, experimentando a vertigem de também experimentar-me enquanto leitora. Isso tem a ver com a sua proposta dos rastros de vista, não é? O olho que se vê vendo, a leitora que se lê lendo. Assim, coloquei-me em experimento leitora ao ler sua zine-tese, ou tesezine. Funcionou. Vivi a tese. Não todas as suas 596 páginas, mas boa parte da anartografia que foi se mostrando em camadas dentro de camadas, formando o labirinto em festa, onde o anfitrião é um minotároquimérico e invertido, responsável por essa sonzeira toda. Um labirinto que se ancora na encruzilhada entre o realismo não conformista e o anarquismo fantástico, entre o autobiográfico e o auto-estinográfico. Busquei estar atenta à dimensão logopática durante todo o percurso, ao complexo intelectual sensível afetivo que compõe a sua metodologia. Fui percebendo quão desafiadora é esta tese de criação e, ao mesmo tempo, quão generoso é o monstro que a escreve. O monstro mostra tudo e mostra muito bem. Demonstra rigor e lucidez impecáveis nas transgressões artístico-filosóficas que propõe e realiza. Transgride com beleza e inteligência como um gitano a bailar. A propósito, se ainda não viu, assista ao filme Lachodron. Não sei se você já viu esse filme, ele é maravilhoso. Ao percorrer a tese Zine, as vozes que nos acompanham, do Léo, o Pimentel, do Amante da Heresia, o Anarca Octopus, o Exu Anarca, ora aparecem e desaparecem como o gato de Alice, ora se sobrepõem criando jogos de encruzilhada, deixando revelar os tão bem pensados movimentos insurgentes e decoloniais que emergem das experimentações nessa pesquisa. Essa polifonia vai nos dando instruções de como habitar o labirinto libertariamente. Por isso, logo que entrei aqui, senti-me em casa. A cada página pensava comigo, putz, se o mundo fosse povoado por monstros dessa tão revolucionária natureza, monstros engajados, sagazes, sensuais, de inteligente presença, que com seus oito tentáculos criam poéticas distorsivas, transmultimídia, ancestro, gâmbia punk, atividades lógicas, atividades criativas, sistemática, atividades coordenadoras. E, ao mesmo tempo, pogam, poeticamente, com seus tantos pés. Viva a monstruosidade insurgente decolonial poética filosófica desta tesezinha. Manuel de Barros entorta as palavras. Aqui, você as entorta usando forças distorsivas. Agora, alguns comentários e um punhado de perguntas em aberto que se localizam no campo da autobiografia, algo que eu trouxe dos meus labirintos para cá, para uma conversação. Na sua autobiografia, constam os seguintes traços da sua subjetividade. Punk, filósofo, anarquista, herege, hacker, amador, queer, artificialista. E também aquele menino de olhos bem fechados, que, anos mais tarde, está de olhos bem abertos. Negríndio, autobioetnógrafo, que olha com desconfiança para a construção geo-histórica local de uma ficção ancestral global. Busca, sim, gestar outros mundos possíveis, pluriverso, instaurados pelos gestos e neasta meta-artístico, para dar ênfase à fração inconformada, rebelde, insurgente da consciência, para, então, viver a dimensão capivara. Quando criança, foi leitor também por osmose. Havia livros espalhados pela casa de sua mãe alfabetizadora. Foi premiado na escola com sete anos de idade. Leitor de HQs e livros infantis, que, aos 15 anos, foi se deparando com os primeiros ines e foi sendo transformado nesse processo. Depois veio a filosofia encarnada e o modo zineiro de estar no mundo. O labirinto é rede, complexidade radical, visão do múltiplo, possibilita caminhadas inventivas. Quem nele habita é um monstro que mostra, enquanto se mostra, se mostra. Uma pergunta. O que pode a autobiografia de um monstro num mundo em que a colonialidade está agindo nas estruturas e subjetividades? Qual a importância de olhar para a sua história de vida com olhos de um camarão mantis? E aí, eu queria que você pudesse trocar uma ideia comigo sobre isso e, ao mesmo tempo, trazer essas classificações que você trouxe aqui do eu como autopoieses, que é o eu. E eu fiquei pensando aqui no Maturana, você trouxe Prigogine, você trouxe mil coisas aí, eu fiquei viajando, assim, uma viagem muito massa, na verdade. E, aliás, eu acho que eu vou sugerir mais gordura na sua técnica, assim, com o que eu vou trazer aqui, né? Bom, enfim, né? Vou repetir a pergunta, né? Então, o que pode a autobiografia de um monstro num mundo em que a colonialidade está agindo nas estruturas e nas subjetividades? Qual a importância de olhar para a sua história de vida com olhos de camarão mantis? Considerando eu, autopoieses, a obra, poieses, o público, heteropoieses e cosmos, multipoieses. Como é que se dá essa questão das escritas, das bioescritas, enfim. Bem, parece-me que esta tese zine é um exercício profundo e radical de bioescrita, uma pesquisa autobiográfica em arte. Algo que temos investigado no Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, o NUPA. É uma tese auto-étno-bio-geográfica de artista em insurgência que volta-se a si e contra si. E talvez contra os próprios gêneros autobiográficos, expandindo-os por meio da prática artística. E aqui uma observação, né, que tem a ver com o que eu vou falar um pouco mais à frente, de pensar em como os gêneros autobiográficos, eles estiveram muito a serviço dessa questão toda da colonialidade, da colonização. Quem eram as pessoas que podiam falar de si? E o que significa agora um monstro tomar essa ferramenta para si e fazer uma tese zine que é autobiográfica? E a minha pergunta não seria uma biografizine, né? Pensando naquilo que o Gazi também traz, né? Bom, ok. Então, gostaria de fazer a segunda pergunta ao artista que está no mundo como monstro, enquanto monstra, enquanto mostra. Mais um parênteses, esse estar no mundo, não sei se você pensa em transformar isso numa categoria realmente de pensamento, porque me lembrou muito o Eduard Glissant, que ele tem, não sei se você já leu Glissant, se não leu, recomendo. Ele vai falar das passagens, vai falar do mar, vai falar da diáspora, e ele tem uma expressão que é todo tracinho mundo, todo mundo, para fazer uma série de reflexões. E quando você trouxe, se está no mundo, me veio essa ideia também que isso poderia ser uma espécie de uma categoria de pensamento, sabe? A ser, assim, trinchado para frente, enfim. Não agora, né? Mas é muito especial essa expressão, assim, estar no mundo, né? Como monstro, enquanto monstra. E mostra, né? Então, a pergunta. Gostaria de saber um pouco mais sobre como você chegou à autobiografia, à autoetnografia. Você menciona a biogeografia, e eu diria que há aqui também a autobiogeografia e a autoficção, né? Você não menciona a autoficção, acho que a autoficção é um gênero para você, assim, que, putz, sabe? É muito interessante. Bom, ok. Então, como que você chegou nisso, né? Em que referenciais você se nutriu? Parece-me que a pesquisa, essa sua pesquisa autobiográfica, né? É, de certa forma, um dos elementos estruturantes da sua pesquisa, baseado na prática artística. Inclusive, para se pensar experimentação autobiográfica, para pensar os processos autobiográficos que são verbos audiovisuais, né? Gostaria de ouvir um pouco sobre a escolha dessa abordagem, porque ela foi relevante para refletir sobre os pontos de origem no que diz respeito, aí abre aspas, um trecho da sua tese, né? A bastardia insurgente oriunda de uma encruzilhada traumática, né? Fecha aspas. Como que essa origem foi sendo incorporada nesse corpo transmediático do seu trabalho como um todo? Como que passa por esse lugar do pensar a si, olhar para si, e olhar para si pensando nas vistas, né? Enfim, saber que está olhando para si, né? Se olhar olhando para si mesmo. Seria possível pensar em forças distorsivas autobiográficas para pensar essa abordagem, né? Então, a pergunta. Agora, um devaneio, né? Você trouxe, achei muito legal a história da carta do Tarot, da Roda da Fortuna, né? Que acho que explica um pouco, inclusive as 596 páginas, explica muita coisa aí. E legal, né? Que ter sido uma carta tirada no Maricinho Prima do Edgar e tal, né? E aí eu vou citar você e vou fazer um comentário no final. Então, abrindo aspas, né? Você fala assim, a contribuição zinesca, em meu caso, o de realizar a Naco Punk, né? O do realizar a Naco Punk é essencial para se saltar. Artista, realizar obra público, né? De um nome diático a outro. Se apropriar, remixar e dispor. Rompendo a linearidade das regras de linguagem da mídia em questão, texto, áudio, imagem, vídeo, performance, objeto. Tornando-se um outro modo particular de se organizar, de se reorganizar. Enquanto modelos mentais, intelecção e sensibilidade, que decorrem narrativas multidimensionais, multimodais, que se movimentam com uma Roda da Fortuna. Fecha aspas. Não seria esta uma Roda da Anarquia? Uma Roda Anárquica? Essa carta do seu Tarot, né? Onde pode se pogar poeticamente desde a encruzilhada? Seria... Porque é o seguinte, eu já estou aguardando um deck inteiro de um Tarot Anarca. Se você fizer um Tarot Anarca, eu já estou na vila para adquiri-la. Bom, essas são algumas perguntas. Queria ouvir um pouquinho de você, né? Por que, Léo? Porque, assim, a gente no NUPA, né? A gente está fazendo um esforço muito grande. A gente criou um simpósio na ANPAP para falar sobre autobiografia na prática artística. E acaba que a gente tem percebido que quando a autobiografia entra nesses lugares, né? Do fazer, ela é mencionada, mas ela não é localizada como algo, assim, como é que eu posso dizer? Dizendo, apontando que a existência de um campo... Existem os estudos autobiográficos, existe uma série de autores e tal, né? E a não... Eu fui procurar nas suas referências, por isso que eu queria saber, né? Porque sinalizar a existência desse campo, ainda mais uma tese como a sua, que para nós seria, assim, vai ser com certeza uma referência para pensar o que é uma prática artística autobiográfica, uma pesquisa autobiográfica em arte, né? Onde a tua história, ela está articulando, enfim, seja via autoficção ou a autoetnobiografia, né? Ou a biogeografia. Você traz vários termos aí que estão nesse lugar, né? Então, para nós, assim, eu fiquei... Nossa, é uma riqueza. Isso daqui é uma contribuição enorme para isso que a gente está consumindo também e para a leitura de vários alunos que vêm depois de você, né? E aí, algumas sugestões, né? Por fim, algumas sugestões de correção na desgramática, né? Porque é isso, a desgramática está aí para você ir dar com ela. Então, acho que já foi apontado aqui. Acho que vale a pena demais fazer uma correção geral, porque o teu texto, ele é muito massa e acho que essa correção só vai melhorar, né? Arrumar o nome da linha de poéticas artísticas e processo de criação, porque a gente não é mais poéticas visuais. Eu acho que na folha de rosto em algum lugar ainda está poéticas visuais, tá? Então, aí dá uma busca depois no texto e vê isso. Palavra-chave, né? Se você chegar aos termos de que realmente a autobiografia, ela é algo que ela é importante, ela atravessa o trabalho inteiro, eu sugiro inserir a palavra autobiografia para que pessoas que investigam a autobiografia, pesquisa autobiográfica, encontrem o teu trabalho depois, né? Eu acho que é muito importante, a palavra-chave, ela é um índice ali, né? Ela vai, enfim, mostrando onde que estão essas pesquisas, né? Eu acho que é bem importante, assim, né? Aí, na página 71, eu fiz, assim, breves anotações, né? Tem o momento onde você fala, você está dizendo se a gente pode pular a parte do percurso filosófico conceitual ou então ler um ou outro, né? O percurso artístico existencial e ali você fala página 4, deve ter um errinho de digitação porque você está lá na página 71 e aí você fala que vai para a página 4. Eu imagino que não é para voltar no começo da tese, ou é, né? Não sei se eu entendi errado, enfim. Ok? Aí a resolução das imagens, né? Eu acho que, e aí eu acho que é uma coisa importante mencionar, né? Eu acho que também o número de páginas do que eu trabalho tem a ver com isso, com a presença das imagens, né? E para nós, nas linhas de poéticas, né? Onde a produção artística, ela se mostra de fato, ela toma o seu lugar na academia, eu acho que é muito importante ter as imagens todas, né? Que você vá para mil páginas, sabe? Porque a gente tem um problema na linha de poéticas que é não conseguir ver o trabalho artístico. O trabalho artístico, ele parece que ele desaparece no meio da reflexão, né? Então, aqui tem uma coisa que eu não sei se é de resolução na hora de gerar o PDF, que ele diminui um pouco a resolução, mas para ver essa questão de ter as imagens bem massa lá, né? Porque isso é uma coisa importante. Ah, uma coisa também importante que eu queria ouvir de você, a questão da artografia, né? Porque existe a artografia, que é uma metodologia de pesquisa educacional baseada em artes, né? Que foi teorizado por pesquisadores lá do Canadá, inclusive o pessoal da linha C, o Belidson lá na UNB, são figuras que, o professor Raimundo, Irene, enfim, que são pessoas que estudam artografia. Ela tem uma forma de escrita diferente disso que você trouxe aqui, né? Ela vem o A, barrinha R, barrinha T, que quer dizer Art, Research and Teaching, porque é falar justamente desse lugar de uma pesquisa que se dá no entrecruzamento entre esses lugares, né? O artista que é pesquisador e professor. E a minha pergunta, era isso mesmo que você está trazendo? Porque se não for, eu sugiro que você faça uma nota de rodapé falando, olha, não é, escreve lá a artografia do jeito que ela é, coloca a definição e fala que isso aqui é uma distinção de você estar falando da questão da arte mesmo, né? Ah, não sei, eu queria ouvir de você o que é essa palavra. Bom, Léo, eu acho que, assim, de uma forma muito breve, eu queria mais te ouvir, depois eu te mando esse texto e essas coisas que eu anotei, né? E acho que a minha contribuição por agora está focalizada mesmo nesses interesses pela questão do autobiográfico, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você em relação a isso. Agradeço. Bom, Léo, muito obrigado, fiquei muito focado aqui, achei demais as suas palavras, adorei essa introdução, esse resgate pontual dos conceitos e essa tecidura toda. Adorei, foi uma bela rede de pesca monstros. Muito bom. Obrigado também pela abertura para a nossa conversação, porque realmente a gente dialoga muito com as coisas que eu andei fazendo, pesquisando, e aí com a proposta que vocês estão fazendo aí, porque inclusive exatamente depois que eu entreguei a... que eu mandei a artesine, né? Eu vi um artigo seu que você trabalha essas ideias. Se eu estivesse naquele momento lá no 2017 para 2018, no momento que eu estava construindo a ideia da nartografia e tal, deveria ter tido contato com esses seus textos. acho que teria dado uma outra... uma arte finalizada em alguns pontos bem interessantes. Eu vou comentar aqui os temas muito, muito legais que lançou e também a oportunidade, porque realmente faltam algumas coisas de eu ter comentado ao longo dessas falas, né? A primeira coisa é essa dimensão do monstro mesmo. O monstro é interessante porque quem trouxe para mim esse termo foi a Pink Shock, que é uma mulher trans que ela faz umas performances e ela tem um manifesto que é o direito de ser monstro, né? ou Pachamama ou Pachamama, melhor. Porque Deus, viste, não existe, mas para cagarte ela parece que aparece. Eu, eu, pobre mortal, equidistante de tudo, eu, DNI 20.598.061, eu, primeiro filho de a mãe que depois fui, vieja aluna de esta escola de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, eu, reivindico de mi direito a ser de ser de ser monstro, ni varão, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Eu, monstro de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, não quero mais títulos que encajar, não quero mais cargos nem casillero, nem o nome justo que me reserve de ninguna ciencia, eu, mariposa, ajena a la modernidade, a la posmodernidade, a la normalidade, oblicua, silvestre, disca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, e com o meu aleteo, reivindico mi direito a ser un monstro, e que outros sean o normal. o Vaticano normal, o credo en Deus e a Virgísima normal, os pastores, os rebaños de lo normal, o Honorable Congreso de las Leyes de lo normal, o Viejo Larousse de lo normal, eu só llevo as prendas de minhas erillas, o rostro de mi mirar, o tacto de lo escuchado e o gesto avispa de besar, e tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura e o pene erecto de las guarritas a Londras e sete lunares, setenta e siete lunares, que digo, setecientos setenta e siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, eo, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma, amén. Então, quando eu assisti a essa performance que está no YouTube, veio essa coisa do monstruo, o que significa o monstruo? A questão não só do corpo abjeto, corpo estranho, como o médico e o monstruo, por exemplo, quem que é o monstruo mesmo? É o médico ou o monstruo? Ou seja, aquela figura que tem o corpo abjeto quanto monstruo ou aquela figura que não tem o corpo abjeto, mas a mente dele, as intenções, a situação são monstruosas? Então, essa categoria de monstruo é muito interessante porque realmente ela localiza todas essas pessoas que estão de alguma maneira empurradas para fora da dimensão de normalidade. E aí, ela entra como uma dimensão que ela é, talvez um paradoxo, essa brincadeira que a gente já está mencionando, ela é ao mesmo tempo uma identidade, ou seja, você se identifica com um monstro, mas a monstruosidade dele é a própria diversidade que quando você olha talvez nessa identidade você já é uma outra figura. Então, essa disposição entre um parque de jogo de espelhos, que os espelhos te distorcem, então, como você mencionou, a questão do gato da Alicia, o que é a identidade do gato da Alicia? Inclusive, até um exemplo usado num texto famoso de filosofia da linguagem, será que é o sorriso? Ou é o rastro? O que é isso? Gostei muito desse termo de monstro por causa dessa disposição, porque o monstro, no final das contas, ele deixa um rastro, esse deixar rastro é o que ele mostra e, ao mesmo tempo, para ele sobreviver a esse mundo da normalidade, ele tem que criar o seu mundo. Pode ser um mundo à parte, um mundo bizarro, alguma situação. Então, o processo do identificar-se com o monstro, ele é tudo aquilo menos a identificação com a norma, seja a normalidade ou coisa nesse sentido. Então, nesse processo, como é você falar de si assumindo a sua monstruosidade? Então, o processo da autobiografia monstruosa seria isso, é como se você fosse atrás dos seus rastros e, a partir da análise da pesquisa desses rastros, você conseguisse perceber que esse rastro é aquela distorção no espaço do seu movimento. Então, acho que, talvez, a minha intenção maior dessa autobiografia trazendo a ideia de monstros seja essa dimensão do rastro, principalmente, que distorce, que é a própria distorção do espaço e do tempo nesse sentido. Aí, entra a questão do nu, do estar nu mundo, que é interessante porque, por exemplo, você vê a questão existencialista do rastro, esses filósofos do existencialismo, que coloca a grande situação não do ser no mundo, mas você estar no mundo. E aí, a corruptela que a gente pode fazer com o português de estar no mundo, você troca uma letra de O para U e você estar nu mundo, então, ao mesmo tempo, você estar no mundo na condição de estar nu nele. Então, tem essa brincadeira com a própria construção da palavra. Esse nu é como se na sua autobiografia apresentada a uma outra pessoa você acaba se mostrando nu, vamos dizer, sem a embalagem e tal, e que aí você sem essa embalagem você se mostra esse monstro. Nesse sentido, o se mostrar é que tem essa coisa tríade da autopoiesis, da obra e do público, porque uma coisa que a gente conversou muito em 2017, de 2018, entre nós, colegas, foi essa questão de se educa-se um público ou procura-se um público, busca-se um público e tal. E aí, a gente também tem o direito, enquanto artista, de se o público exige que nós sejamos criativos para realizar uma obra, que nós também, como artistas, exijamos do público que sua interpretação também seja criativa. então, essa poiesis está distribuída em termos criativos nessas três dimensões, nessa situação tripla. E aí, entra que eu também me vendo nisso, do tipo, eu vejo obras, seja uma obra de artista ou seja uma obra cultural de uma etnia indígena ou africana, aí entra a minha situação do ser negríndio. Há uma discussão ampla nossa daqui que é o afroindígena. Então, tem uma conceituação disso, de identificar os nossos dois rastros históricos. A pessoa hoje se identificar como o entrecruzamento entre esses dois rastros históricos. A minha disposição de não querer colocar como sendo característica desse monstro eu, o afro-africano, mas o sim, o negríndio, porque foi uma própria situação que eu vivi. Teve um dado momento, assim que eu terminei a mestrada em filosofia, eu fui buscar a minha árvore genealógica, que eu queria saber de onde vinham esses genes. Porque aí eu brinco com essa situação, porque até então, como pessoa, como auto biográfico, é a história das minhas escolhas voluntárias. Eu ter aderido ao punk, aderido ao anarquismo, ao hackerismo, toda essa situação. E aí, ao mesmo tempo que isso me constitui, voluntariamente, a minha presença em certos espaços, sem eu querer, ela já evoca uma historiografia, uma situação que me atravessa. Então, eu fui atrás disso, então, eu fui viajar, fui pesquisar, fui fazer tudo isso, e aí eu encontrei, nessas duas situações, a interrupção. Ou seja, eu não sei qual que é a minha etnia indígena e qual que é a minha etnia africana. Ou seja, então, a minha história, ela tem uma dupla interrupção. Então, eu quis marcar, numa das características desse monstro biográfico, exatamente essa interrupção. Se o pessoal do afro indígena estão buscando aquele resgate ancestral, mesmo na historiográfico, geográfico e tal, a minha disposição de negríndio é marcar exatamente pela ruptura. Mesmo se eu identifique hoje a minha etnia indígena ou africana, eu não posso voltar para nenhuma das duas. Eu não falo a língua, eu não passei por todos os signos comunitários, pelos rituais, pela toda a disposição dessas etnias. Então, de alguma maneira, eu sou forçado a recriar o meu espaço agora, o meu espaço de indivíduo, o espaço onde há bio e também o espaço étnico. Porque como é que é agora nós negríndios ou negríndias? O que a gente tem de como a bastardia? Eu reconheço a minha mãe, mas não reconheço o meu pai porque foi um ato de violência o meu nascimento, como negríndio. O invasor branco estuprou indígenas e mulheres negras. E aí nascemos negríndios, exatamente da violência e da ruptura. A violência da biografia próxima e a violência das duas grandes histórias sendo interrompidas. E aí, nessa minha busca e essa minha disposição diante dessa ruptura que eu quis trazer, é que daí eu sou levado impelido a distorcer como um monstro todas essas situações. Aí eu acho interessante a gente começar a trazer essa coisa, o Manoel, você trouxe, da força distorsiva autobiográfica. Porque aí, no momento em que eu me descubro afroindígena, a minha força distorsiva foi de tamanho que ela, ao invés de eu resgatar essa historiografia, vamos dizer, indígena e africana, ela foi distorcida para que eu passasse a buscar a minha ancestralidade negra e índio, que são dois termos que não são antropológicos, mas eles são políticos. Então, a minha marca, ela começa com essa marca política. Então, nesse sentido, a força distorsiva também agiu nesse sentido, porque a partir daí tudo eu recrio. Por exemplo, o próprio Anarquismo Fantástico, ele não é buscado a partir de entidades religiosas e assim por diante, mas sim do folclore, da lenda, daquela coisa mestiça mesmo. E como as mães educavam as crianças contando histórias de monstros, o saci, essa coisa toda. Aí eu já adianto, eu já tenho um processo, eu e a Tatiana, a Tatiana Leons, minha grande amiga, a gente tem criado o que a gente chama do tarô do anarquismo fantástico. Certamente, a roda da fortuna, muito legal ser colocado isso, ela vira a roda anárquica, mas talvez essa fortuna ela seja aquele tesouro pirata, tem essa mitologia do pirata, que roubou aqueles tesouros e aí guardou numa ilha deserta e tem um mapa, o mapa do tesouro. e por fim aqui, assim, a artografia, é realmente, essas coisas, eu não entrei no termo do conceito mesmo, de ler um texto, que trabalha isso conceitualmente. Tem muita situação que eu trabalho o termo da língua mesmo, do uso do significado dicionarisco da coisa mesmo. Aí é legal, essa nota de rodapé esclarecendo esse não uso e essa opção por não usar. Acho que foi isso, né? Foi inspirador as respostas e aí, isso aí é papo para a boteca depois, eu fiquei lendo e tem muita coisa, dá para conversar aí. Mas essa, só duas coisas, a questão da artografia, só porque realmente no nosso programa se usa bastante, e se não é isso, só indicar, ó, é uma outra coisa, não é isso, né? E a questão do negríndio, me ocorreu agora que você sabe que o Darcy Ribeiro falou desse encontro violento com a produção de Ninguém-Dade, você leu sobre isso já? Ah, não, não, não. Só que o Darcy Ribeiro fala isso, e eu acho, assim, poderosíssimo você vir e dizer não, não é Ninguém-Dade, é negríndio, tem sim um lugar, não é a questão do ninguém, né? Então, assim, procura depois só para ir, enfim, desdobrando essa história toda aí que você é muito rico, muito poderoso. Muito legal, gente. Parabéns, né? Parabéns aos orientadores também. Gratidão, mais uma vez, Manuela, por sua participação aí, fantástica, sua contribuição. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri